Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje a gente vai compartilhar a nossa jantinha, né? A gente vai comer churrasco hoje. Sobrou... A sobra. A sobra. Sobrou do aniversário, né? Com três ou quatro pedaços. Vai amor, mostra. Sobrou uma. Essa tá bem feia. Sobrou duas. Tá bem feia. Sobrou três. Três eu nem conta. Esse aí nem conta. Três. Três pedaços e três linguiçona. Quatro linguiças. Quatro linguiças. Linguiça ruim? Não, tá bom. Essa linguiça é ruim, né amor? Eu não gostei não. Não, é muito boa não. É só que tem caça aloca, gente, porque senão perde. Essa carne também não é muito boa. A gente vai comprar agora mais um quilinho de carne. Então vamos, Paulo, vamos chamar nossos amigos. Faz muito tempo que a gente não se encontra com nossos amigos. Chamar nossos amigos. Nossos amigos é minha prima e meu primo, gente. De cumilança. Ó, acabei de ir lá na minha cunhada, ela é anjo. Ela deu essa blusinha pra Daniela e ela voltou. Olha pra vocês verem. A Daniela não quer, eu pego tudo, né? Aqui. Foi a Daiane dessa vez. Ela falou assim que a Daniela não gostou. Não, eu não quero. A Daniela não gostou e devolveu junto com essas roupas, né? Aí a Eunice foi e devolveu pro Daiane. Essa daqui. A Daiane não se instrumentou, não se viu. Deu pra mim. Não, não precisa comprar um novo não. Ah, vida, preciso sim. Cria vergonha. É assim, gente, ó. E tá aí. Ah, o pessoal tava perguntando, vou responder. Até gravei com a Daniela. Na verdade, eu vou mostrar aqui do Instagram que eu gravei. A Daniela tá abrindo a minha sogra na hora que eu fui. E aí eu pedi ela pra responder. Ah, eu tô aqui. Você pensou que era contigo? Uhum. É, que o pessoal tava perguntando se eu não dei, se eu não contei com o meu sobrinho, o Natanael, as bolsinhas do Neto. Gente, eu contei com todos os meus sobrinhos, até com o Enzo, que não veio, mas dei minha tia levar. E contei com a minha avó também, porque ela veio. E aí, perguntaram se eu não dei a bolsinha pro Natanael, né? E eu dei sim, ó. Natanael ganhou bolsinha de lembrancinha? Ganhou. Ganhou. E tava querendo. Quem? A Daniela disse que tava querendo, tava olhando na decoração e querendo. E aí ela ganhou sim. Só que ela foi embora mais cedo, porque o Natanael dormiu lá na rede. Eles foram lá dar mamar pro Natanael na casa da minha sogra e acabou dormindo na rede. E ela foi embora. Mas aí eu deixei com a minha sogra e minha sogra entregou pra eles. Então é isso, gente. Ela ganhou sim. E agora a gente tá indo buscar o netinho na escola. Agora são 5 horas. A gente vai passar ali, comprar um cliente de carne. E depois ir pra academia. E depois assar a carninha. É isso, gente. Então bora lá comigo. Gente, ela já vai lá. No açougue. Chegou aqui agora. Ela pega uma peça do cupim, dizendo, ela é uma peça. Bora ver quando ela chegar aqui. Gente, desci lá. O Paulo falou assim. Falei, vamos comigo, vamos sair comprar carne. Eu falei assim, mas você sabe do jeito que você gosta do cupim. Aí eu desci lá pra comprar. Não gostei. Pois é, e se eu tivesse trazido? Aí quando chegava em casa ia falar assim. Nossa, que cupim feio, pura gordura. Pois é, é isso que eu falo. Vamos sair, eu vou saber se eu vou comprar. Então, e aí gente, agora a gente tá indo em outro lugar. Porque realmente tava muito feio. Nunca vi um cupim feio daquele jeito. Tava escura a carne. E pura manteiga. Ai, tem que buscar o uniforme do netinho. A gente falou isso agora. Chegou que dia? Chegou ontem. E é isso, gente. Agora eu também vou no supermercado. Outro supermercado comprar. Ali era um açúcar. Nossa, parece que não sol como se desabia. Gente, o cupim aqui também não tá bom. Deixa eu mostrar pra vocês. Vai pra vocês verem como é que tá. Nossa, tá mais seco. Mais tá seco e escurrito. Claro que não é. Eu vou deixar pra outro aqui. É, mano. Agora é só lapar. Mas vamos ver outra coisa aqui, gente. O rapaz até concordou com o Paulo que tá seco, né, amor? É. Não tava tão bacana, não. Ai, amor. Sabe o que a gente podia juntar mais uma vez hoje? Que ele nem hoje. Comprar o kit churrasco. O que você acha de ligar pra eles? É, mas já tem churrasco. É 100 reais. É, mas já tem a carne. Mas já tem um pouquinho. Não, um pouquinho não. Amor. Pessoal, já estamos aqui no carro. Fala pra ali. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. No supermercado, o da carne. A gente ligou pra Jaqueline e com o Matheus. A gente decidiu comprar outro lugar. Comprei só essa peta aqui. E um bacon. Porque eu tô contato de comer pão com bacon. Meu pai fez isso com a gente. Ele comprava tipo um quilo de bacon. Muito, muito bacon, né, amor? E a gente fritava assim na sanduicheira. Mas colocava ele ali na chapinha da sanduicheira. E punha no pão depois. Ficava uma delícia. Aí eu passei na loja da Lupo. Que tem bem aqui de frente. Pra comprar uma máscara. Comprei essa daqui, ó. Olha a cor. Que linda. Um nude meio rosado. Muito bonito. Porque geralmente tem branco e preto, né? Aí eles fizeram essa de edição especial. Eles falaram que aqui no Messias da Edson. Vende na Lupo. E na verdade é bem mais barato, né, amor? Depois a gente vai até comprar mais um saco de uma branca, né, amor? Que fica certinho, né? Porque como a gente vai pra academia. Soa a máscara. Então, ó. Essa daqui. Paguei R$23,00 na máscara. E lá a gente viu um negocinho pro Neto, gente. Uma meinha pra ele. Que é essa daqui, ó. Foi R$27,90. Esse conjuntinho aqui, ó. De joelheira. Mais uma sapatilha, né? Que é uma meinha sapatilha. De R$20,00 a R$23,00. R$23,00. Ele mostrou um menorzinho, que é do tamanho do Neto. Que é R$16,00 a R$19,00. Mas não servia não, né, amor? Foi muito chiquinho. Aí agora a gente tá indo buscar o Netinho. E eu mostro ele pra vocês. Saindo desse polimim. Cheguei aí da academia, porque eu sou muito fitness, né? Ó. A Jaqueline ali, ó. Só esperando pra comer, né? Tá fazendo o quê? Eu tô de dieta, amiga. Você tá configurando o vídeo? Não, tô. Já tá postado? Já tá postado? Ó. Cris, dá um olho. Oi! Ó quem veio. A Cris também vai comer. Tava na academia. É. Tava na academia. Escutou falando carne assada. Ai, eu... Mãe, posso ir pra casa da Ana? Já não posso posar? Já pediu logo pra posar, né, Cris? Boba não é. Pega aqui essa chulé seu e põe lá fora, por favor. Ó. Os pés vão em cima. Acabou de chegar na academia com chulé. Cama aí, depois de acabar, né? Tá. Tá frio. Eu não sei como é que você vai... Criçalvando. Bora, 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 bora. Criçalvando. Gente, tomei banho. O Paulo colocou já a mandioca pra cozinhar. Tenho que guardar essa loucinha aqui, mas eu vou fazer o arroz primeiro, gente. Gente, depois que a gente fez dois anos sem comprar gás, dois anos de aniversário do gás, ele acabou no dia que... Certo, tá brincando? Um ano e meio. Um ano e meio mais ou menos, né, amor? Sabe por quê? Porque a gente tem quatro... Matheus, a gente tem quatro gás, quatro anos de casado e a gente comprou dois gás só até hoje. Meu Deus do céu. Nossa, alguma coisa de errada lá em casa, cara. É, na sua casa que tá gastando muito, porque aqui em casa tá tudo socorro. É, porque a gente quase não cozinha mesmo. Pois é, gente, aí acabou o gás aqui em casa. Viu? Porque desligou tudo, mas ali a churrasqueira vai assando enquanto o Paulo caça um mês de comprar um gás. Questão do gás resolvida com sucesso, agora só vou derreter aqui, ó, micro-ondas um pouquinho. Essa é a minha manteiga de porco, gente. Pra fazer o arroz. Gente, tô sem alho aqui em casa, então vou cozinhar com um sazão. Vou colocar o sazão de arroz. Ó, vou colocar o sazãozinho de arroz e manteiga de porco. Vai achar uma delícia. Gente, nós comprou um kit churrasco que o Paulo vai lá mostrar pra vocês. Tá bom, amor? Grava lá, que eu vou fazer uma coisa aqui. Gente, tá botando a minha mesa aqui, aqui de baixo. E tá um frio lascado ali, né? Ninguém agora tá aguentando frio. Vou mostrar pra vocês, gente, o kit churrasco. Vem numa caixa assim, ó. Ó, vem numa caixa. Ó, vem. Meio quilo. Meio quilo de pedido de cupim. Deixar aqui. Meio quilo de fraldinha. Ó. Meio quilo de frango com bacon. Já no espeto já. Só chegar e assar. Quer dizer, com os palitinhos enfiados já. Meio quilo da linguiça toscana. Ó. Meio quilo de carne de porco passar, que acho que é lombo. E, por último, meio quilo de picanha. Vejo, a carne dessa dá pra vinte comer. E o pão de alho. Dá o que, Matheus? A carne dessa dá pra vinte comer. Vinte é só comer? Ó. Vinte é só comer. Ó. E a carne que sobrou ainda, viu, gente? Que açou aquele dia ainda. Não, o urnão é comer carne. O urnão é comer igual o pit do lixo. E tá aqui, tá quase já. Vamos botar a carne. Daqui a pouquinho eu boto pra fumar pra vocês, o pessoal comendo. Mas eu pensava se não vai vencer. Um dia vai vir aonde? Chega mais perto. Graças a Deus, venceu. O que é que o senhor acha que foi a maior dificuldade? Vai lá e pega um negócio lá dentro. Dois gêmeos, né? Dois gêmeos e cem. Moro. É difícil. O pau, mas o jeito é mais velho que o outro? Não. Eu não achava. Cuidado. Mas ele era assim, é difícil, né? Uhum. Mas eu vejo. Pra mim era uma alegria. Ah, muito. Andar na rua com dois meninos no carrinho. Um em cima do outro. Igualzinho. É. Um mais baixo. Geralmente o Júnior é mais baixo. Uhum. Então, o dia sempre assistiu. Se fosse menino, você achava mal do dia? Você achava, né? Ah, eu peguei um menino e ele. Peguei um boideiro. Foi? Ainda não vende, cara, o seu nome? Não, meu irmão. Eu acho que eles morreram lá para um banheiro. Acabou perdendo um banheiro. Aí o moço com o método vai comer a menina e a mulher. Nossa, Carlos. Aí ela pegou e pegou também. Aí o Tuxela pra cá era o peru. Mas a pessoa pegou o menino. Pois é, o Salim vai lutar. Não, não. É bem andando. Doutora, pelo amor de Deus, o sonho limpa. A mão limpa assim, ó. Assim, ó. É, o... Doutora, pelo amor de Deus, aqui não. Não, 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 não. Hum, ó. Seu cabelo aqui, ó. Arruma o cabelo assim, ó. Aí você limpa aqui. Por isso que eu tava falando, cheio de manteiga. Que dorada. Não sei. Essa ela ganha ainda. Hum? Essa ela ganha ainda. Eu vou te dar uma coitinha de carne de comer, não é? Gente, eu vou te dar um limão aqui, viu? Essa coisa não funcionou. A pessoa chegou agora. Aí foi no Brasil, sabe como é que aconteceu? Você trouxe uma facada no coração também. Você não gravou isso aí, ó. Você pediu uma facada no coração? Você gravou, gente. Vai lá pegar meu celular, por toda a correndo. Pensa. Pega lá, cadê? Bom, vai contar tudo de novo. Do mesmo jeitinho que você falou no vídeo. Começa aí, replay agora. Replay, começa de novo. Não, não falava agora, não. Repetit. Eu não entendi. Aí, o que você disse mesmo? Deixa eu ver, eu quero só a carne. Mas, então, deve ter que fazer negócio de atentivo. Não, isso aqui tem que deixar registrado. Vou pegar todos os detalhes. Tô tendo na mão. Eu tô te vendo, vai. Como é que é, gente? Conta aí. Repetit. Tem ainda? Cadê a moa? Tô perdendo aqui os minutos. Tô perdendo aqui os minutos. Carne grossa pra mim? Ô, amor, vamos? Vamos, Matheus. O que você disse? Você sentiu uma facada no coração quando ele foi embora? Morreu. Você pensou que tinha acontecido o quê? Que ela também tinha acabado. Porque, né? Dizão, assim. Eu tava sem celular, menina, na época. Nossa, esse trabalho. Quis uma calça mesmo. Quis uma calça mesmo, cara. Era de um chip. Quando eu chegar lá, vou colocar o chip no celular. Aí eu vou lá, não sei nada. Não sei nada. Nossa, eu tava com essa mulher. Quando eu tava com essa mulher, pensei. Nossa, eu fiquei triste. O baguete que nem comeu, o menino tava comendo. Nossa, eu fiquei triste, mano. O Paulo abriu aqui, né, amor? Liberou pra gente, Paulo? Meu soco já tá indo pra arrozinho. Soco, se eu fosse eu pegar por último? Pra sobrar a rapinha. Já cavucou lá embaixo? Matheus tá esperando. Tem que rapar lá no fundo, Matheus. Acho que essa colher não rapa. Vou pegar outra aqui, ó. Aqui, ó. Essa colher é boa de tirar rapa. Ó, essa é boa de tirar. Ó, carninha saindo. Não sei que carne é essa não, mas parece boa, viu? O pinzinho tá aqui, tô esperando ele, ó. O povo tá só na mandioquinha. Vamos comer, gente, arrozinho? Olha, vamos ver se a carne chega até nós. Vai lá buscar, ué. Tá lá. Tá lá pra você pôr. Matheus achou, Matheus? Matheus chegou lá no fim do túnel, gente. Ó, a rapinha lá. Influ Hanım tá llo now. But, baby, I saw you for a second, And I'm happy that you came out way. Don't wanna waste no time without you, Ever browning up my days. Never meant to fall so hard. Oh, love of mine, I don't wanna die No, I bet you're not beside me Love of mine, love me for a while Love of mine Gente, terminamos de comer, ó, tô bem quentinha Oh, vocês vão acordar meu fim É, vocês vão acordar meu fim Silêncio um pouquinho, vem pra sua poltrona que você vai apetitiquinho, tá bom? Gente, olha o que a Cria tá dormindo Olha isso, pra vocês verem Que delícia Bom dia, gente, dia seguinte Ontem assistindo filmes, depois que comemos Agora tá aqui, o Paulo tá trocando, né? O Paulo tava com a Copa de Academia, que ele foi pra Academia, mas tava fechado Oh, não E aí, eu e a Cristal dormindo na cama Né, tinha dormido no colchão aqui com o papai E o Neto acabou de acordar, gente, 11 horas da manhã Olha pra vocês verem E aí, agora a gente vai agir Tem que não acreditar, agora tá 11 horas Ai, calma 11 e 3 E ele acordou agora, tá tirando xixi Vem cá E eu acordei, aí não Com roupinha E é isso, gente Agora eu vou lavar, não vou lavar aquelas louças agora, não Você tá doido Hoje é que eu tô, gente A água tá muito gelada, né, Cris? Não, vamos lá E eu babarço assim de tarde O Paulo agora tá vestindo roubinho no Netinho Vou arrumar agora uma coisa pra todo mundo comer E daqui a pouco o Netinho já vem em escola Meio-dia e meia, meio-dia e quarenta Uma hora da tarde já pode levar ele Então ele já tem aulinha Aí dá tempo só dele comer alguma coisinha Bincar com a manchinha Porque a gente sempre fica um em cima dele, né, amor? Um 100% pra ele, né? Ele quer comer A mãe vai te dar um pouquinho Vem, lembrancinha da escola, gente Ontem eu só vi hoje, ó Vem dentro desse pacotinho Amarrado nisso daqui, ó Professora Amanda que deu Amanda, eu não sei Acho que é a outra Que aquela ali é a Bárbara? Não B... Bibi? Chama ela de Bibi? É Bibi É Bibi, mas é Bárbara? Fabiana Tia Fabiana É? Aham Aí chamou ela de Bibi Tia Bibi E veio uma fofoquinha Uma... A gente só pegou ali Um amendoim doce E uma soca, né, amor? Aham Veste calça, amor É porque eu tô esperando Que isso não vai declarar no vídeo Ia segurar ele, né? Aham Então vamos, vamos vestir roupinha dele Vamos vestir roupinha dele Vamos vestir Será que vai se rolar? Eu não gosto de vestir roupa, não, gente Agarradinho comigo hoje, amor Que delícia, papai Eu também dei uma agarradinha A minha mãe E lá Esse momento segura você? Agarradinho comigo Logo eu via que eu tava escapando de mim Eu ia lá, puxava ele Papai puxava ele de voz Pra ficar bem quentinho É, é Esse ar tá ligando à noite Mas tá bem fraquinho Mesmo assim Tá frio Gente, agora que gelou, viu? O Goiás Agora tá 16 graus à noite Tem lugar aí que tá 0 grau, né Igual o Paranamês Menos Menos 0 grau Mas, mesmo assim Pra nós aqui Nunca passou um frio desse É, tá muito frio, né? É igual a minha sogra falou Parece que quando a gente era criança O frio era maior, né? Uhum Você lembra o dia desse friozão? Você ficava o dia inteiro assistindo desenho na televisão É Comendo Fazia tudo com as mãos enfiadas dentro da coberta Só tirava uma mão assim pra comer Tanto que era frio E eu pra dar uma florzinha aqui Me mexer com ela Não Quando eu tô falando Quando era mais bom Era mais frio Uhum Pô, mochinho Ô, mochinho Esse é o horário que tava com a segunda de férias É sério Vamos vestir uma buchinha Vamos vestir uma buchinha agora Cristal, traz uma blusa de frio dele Olha, gente Tem serviço pra fazer Tem roupa dobrada Que tá aqui A gente jogou tudo Jogou, né? Jogamos Jogamos no chão pra dormir Era o que? Uma da manhã? Uma da manhã Ó O Paulo tá indo lá na casa da mãe dele Sobrou carne Vou levar Olha o tanto de carne que sobrou Que a gente vai almoçar lá hoje Ela vai fazer o arrozinho E a gente vai comer a carne Né, amor? Gente, eu vim cá finalizar o vídeo pra vocês A Ange não pôde finalizar Ela teve que sair com a mãe dela Então eu estou aqui fazendo esse trabalho De finalizar esse vídeo Se você gostou Você já sabe Deixa o seu joinha Se inscreva no canal Se você não é inscrito E, gente Segue a gente lá no Instagram Porque lá no Instagram Acontece muita coisa E a gente gravou bastante Eu mesmo gravo bastante no Instagram A Ange grava Segue a gente lá Vou deixar aqui embaixo o Instagram dela E até o próximo vídeo Então Tchau Fica tudo com Deus Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri